A aula de hoje é matemática e vamos refletir um pouco sobre a multiplicação com a ideia de configuração retangular. Lucas foi ao supermercado para sua mãe comprar ovos e chocolate. Ele encontrou essa cartela de ovos. Vamos ajudar Lucas a calcular a quantidade de ovos dessa cartela? Então, vamos lá. Há a mesma quantidade de ovos em todas as linhas ou fileiras? Há a quantidade de ovos em todas as colunas? Então, vamos ver. Vamos analisar as fileiras, as linhas. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Quantas linhas? Temos seis linhas ou seis fileiras. Agora, vamos ver as colunas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Cinco colunas. Como podemos registrar o que nós acabamos de descobrir? Então, vamos para o registro. Colocamos a sentença matemática considerando linhas e colunas. Então, eu tenho seis linhas ou seis fileiras e cinco colunas. Pensando na multiplicação, eu faço o seguinte registro. Seis fileiras vezes cinco colunas. Seis vezes cinco, trinta. Mas também eu posso pensar que eu tenho cinco colunas vezes seis linhas ou fileiras. que também vou chegar no resultado trinta. Vamos continuar. Lucas escolheu essa caixa com bombons. Vamos ajudar Lucas a calcular a quantidade de bombons dessa caixa sem ter que contar unidade por unidade? Então, vamos lá. Há a mesma quantidade de bombons em todas as linhas ou fileiras? Vamos pensar. Há a mesma quantidade de bombons em todas as colunas? Então, agora a gente conta as fileiras e as colunas, ou as linhas e colunas. Nós temos uma, duas, três e quatro fileiras ou linhas. Vamos para as colunas agora. Uma, duas, três e quatro. Então, nesta caixa de bombons, nós temos quatro linhas ou fileiras e quatro colunas. Como podemos registrar considerando a multiplicação? Vamos para o registro. Então, colocamos a sentença matemática. Quatro linhas vezes quatro colunas. Ou quatro fileiras vezes quatro colunas. Que é igual a dezesseis. Como linhas e colunas têm a mesma quantidade, a gente para por aqui. Então, esta caixa tem dezesseis bombons. Que é igual a dezesseis bombons. Que é igual a dezesseis bombons. Obrigado.